Eu queria essencialmente dar nota de que esta proposta que hoje aqui trazemos é uma proposta que obviamente vem no sentido de uma série de trabalhos que o município do Porto sempre se envolveu, desde o Pacto dos Autarcas ao Meias Adapto, portanto há uma série de compromissos, uns mais virados para a adaptação às alterações climáticas, outros para a mitigação às alterações climáticas e que a Comissão Europeia agora decidiu reunir, portanto, o lado da adaptação e o lado da mitigação naquilo que é o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, seja naquilo que é a elaboração da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas, que temos em curso com cerca de 52 medidas aprovadas e que estão em andamento, isto já foi em dezembro de 2016, quer seja com uma série de iniciativas no âmbito de utilização das energias renováveis por parte do município do Porto, dando o exemplo e, portanto, mostrando que é possível fazer esta transformação, quer seja do lado da eficiência energética, por exemplo, com a transformação que fomos fazendo na iluminação pública e que queremos continuar a executar. O programa das florestas urbanas nativas do Porto, as hortas urbanas, há uma série de, seja a reabilitação do Rio Tinto, portanto, há aqui uma série de propostas ou um série de considerantes que nós colocamos até aqui para se perceber o âmbito do que é esta, digamos, estarmos dentro deste pacto, porque de facto há um trabalho contínuo que o município tem vindo a realizar. Como sabem, nós no anterior pacto, ou para quem sabe, no nosso anterior pacto, já assinado há muitos anos atrás, havia a intenção de diminuir a emissão de CO2 em cerca de 45% até 2020. Essa diminuição, os últimos dados que nós temos é que nós chegamos aos 26% da redução de CO2 em 2015. Ora, estes últimos anos tem sido de claro abrandamento naquilo que é a redução das emissões de CO2, por razões óbvias que todos nós conhecemos, ou um claro desinvestimento no transporte público, e excuso-me daqui de relatar as questões todas que nós conhecemos. Aquilo que nós acreditamos como possível é que, face aos novos investimentos que vamos ter no Metro, face aos investimentos que estamos a ter na renovação das frotas, quer seja dos SACCP, mas também as frotas que nós somos mais responsáveis, que são as frotas que já foram substituídas por elétricas ou aquelas mais pesadas, digamos assim, da recolha de resíduos que queremos substituir em 2020. Todo este caminho, seja na iluminação pública, que também temos um ambicioso projeto, seja na produção de energia renovável. Portanto, há uma série de iniciativas que estão em cima da mesa que nos fazem acreditar que é possível atingir a meta que aqui nos propomos, que é cerca de 50%. E aí E aí E aí E aí E aí